Lembrando da época de moleque, mas hoje em dia que tu tem uma condição, tu faz coleção de boot, boné, esse bagulho. Eu não sou muito de gastar dinheiro, tá ligado? Eu comprei, tipo, eu tenho bastante tênis, mas eu comprei isso quando eu comecei a estourar. Hoje mesmo, é pouco, eu não fico gastando muito, tá ligado? Igual, esses tempos tudo aí eu tava sem comprar roupa, aí eu falei, ah, vou comprar uns kits. É pra isso que é foda, né? Gastei 14 mil hoje lá no tatuapé. Fiquei mó cota sem gastar, mas quando eu fui gastar também... Gastou o tempo que você não gastou, você gastou! Não adiantou nada você ficar se poupando. Gastou uma moto. Gastou uma moto. Uma CB300 aí, mano. Peguei uns kits da Hugo Boys lá, peguei uns bagulho, peguei um relógio da... Como é que anda? Essa marca aqui mesmo? Diesel, não sei. Lamborghini. Ah, nossa! Nossa! Quase dois mil reais essa porra aí. Não, gente, cuidado com esse bagulho aí, mano. O quê? Dois mil reais um... Ele fez isso uma vez, ele entrou no meu carro, eu tinha acabado de trocar de carro ali. Tava fazendo essa, eu falei, o que foi? Ele, vem pra mim. Vem pra mim. Eu falei, tanto que eu peguei o mesmo carro. Ele falou, não é inveja, é só atração. Só atração, é. Vai dar essa energia um pouquinho pra mim. É, caralho, eu não, tipo, não tenho inveja dos bagulhos. Quando eu olho uma parada da hora, eu falo, caralho, mano. Tomara que um dia eu tenha grana, se você te pagar dois mil no relógio. Foda-se. Quando eu entrei no seu carro, nossa. Eu só não chorei porque eu falei, não, isso aqui vai ser muito estranho. Mas eu fiquei muito feliz, viado. Falei, só não vou chorar que tá eu e ele no carro, eu choro. Que porra é essa aqui? Peraí. Eu acabo te comendo. Então. Ele vai querer fazer carinho em mim. O que você tá chorando? Mas o lance é que, tipo, um parceiro entra no seu bagulho, vê a sua conquista e fica feliz. Você fica duas vezes mais feliz. É, exatamente. Pô, mano, o mano não tá invejando que o cara tá feliz por mim, mano. Porra, meu sócio lançou mó nave e eu falei, caralho, que foda, mano. Então se você... Olha, você já tava na sua caminhada. Eu falei, mano, se você lançar um bagulho desse, eu também vou lançar. Eu consigo lançar. Eu acho que consegue. Mano, é colocar isso na casa dos moleques. E tipo, parece que isso é automático, né, mano? Você vê seu parceiro conquistando e você fala, mano, tem que ser duas vezes melhor, mano. Tem que melhorar alguma coisa aqui que eu preciso também conquistar, igual meu parceiro. É isso. Parece, tipo, você se espelha no seu parceiro, tá ligado? E quando você tem um parceiro assim, é legal que você só tem a crescer, mano. Sim, exatamente. Tá ligado? Cada bate-papo, cada reunião que a gente tem. Isso também mostra que você tá ao lado de pessoas boas, né, mano? Tioz Austin. Tioz Austin. Tioz Austin.